Oi gente, tudo bem? Bom, ignora aqui, mas eu vou estar comendo enquanto eu falo, porque eu não comi até agora. Bom, vocês devem estar falando assim, ai que você menina tá vendo aqui. Eu venho aqui substituir a Giovanna nesse vídeo, outra vez em outro. Resumo, Giovanna estava tentando mandar o vídeo para mim editar no WhatsApp, mas o celular dela não estava mandando, por algum problema técnico. Então, vim aqui com a minha cara de pepito para fazer esse vídeo bem estranho. Bom, eu vim fazer um vídeo, né? Eu vou fazer a minha ASMR, vocês querem a ASMR? Tá bom. Ai gente, hoje eu estou aqui no canal desse Aflana e fizemos a minha ASMR. Mas antes, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, deixa no comentário, compartilha com seus amigos. E vamos lá, que eu estou aqui com frango. E vamos lá, que eu estou aqui com um copo de coca. E vamos lá, que eu estou aqui com um vídeo. Acabou a ASMR, gente. Bom, antes que me perguntam, tipo assim, você tem canal, né? Eu tinha canal, mas agora o meu canal está falido, por enquanto. E vamos lá, que eu estou aqui com um vídeo. E esse foi o vídeo, se você gostou, deixe o dedo no like, deixe também o dedo no se inscrever, deixe o seu comentário, compartilhe com os teus amigos, manda pra todo mundo, isso tem que ficar com o mundo mesmo, tá? Manda até pro grupo da escola, manda pro grupo da família, manda pro grupo da igreja, todos os vídeos, hein? Não manda só isso aqui não. Um beijo e tchau.